Aproveitando essa discussão extremamente relevante, pensando, fazendo uma analogia histórica sobre o surgimento da vacina na década de 50, no século XX, e sobre as questões relacionadas à Covid, à vacinação, que houve realmente muitas dificuldades e as questões de políticas públicas ficaram muito precárias nesse período e certamente eu acredito que o aprendizado, principalmente na área da saúde, ela sempre deve olhar para trás e ver aquilo que nós precisamos fazer de melhor e a história da polio, não apenas a sua descrição, como o desenvolvimento das vacinas, duas formas diferentes de vacinas lá no século, no meados do século XX, serviram de ensinamento para nós. Aproveitando esse aspecto, eu gostaria de saber sobre as principais epidemias de polio, principalmente aqui no Brasil. Quando ocorreram esses momentos e como é que isso determinou a mudança de abordagem para esses pacientes? Quando é que nós começamos a dar atenção maior para esses pacientes? Quando é que nós começamos a entender que uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional seria o ponto-chave para o tratamento desses pacientes, já que a doença é uma doença que não tem cura? Não tem cura, mas você pode impedir que ela chegue. Esse é um detalhe importante. Em relação ao apólico, a primeira descrição brasileira de 1911, com um colega médico do Rio de Janeiro. A nossa história mais intensa começa em 1953. 53 em diante, nós começamos a ter muitos casos de polio-urite. No nosso ambulatório, em relação às faixas etárias, década de 50, 60, 70. Tivemos bastante casos ainda, década de 80 para frente, já menor. Desde a década de 60, Albert Sabin fez uma campanha intensa aqui no Brasil para que nós tivéssemos uma vacinação em massa, que são as campanhas de vacinação. Só que o pessoal não entendia essa condição. Ele ficou extremamente incomodado com isso. Ele veio algumas vezes para cá e até se casou com uma carioca. Interessante a respeito da história dele. E aqui no Brasil, nós conseguimos começar a dominar a polio-urite no final da década de 70, quando começamos com as campanhas de vacinação. E as campanhas de vacinação, sucesso absoluto, meu doutor José Luiz. E a Polo ensinou um outro detalhe muito interessante. Nós precisamos fazer uma campanha de vacinação e eu pergunto para a Andréa. Quando se fala em campanha de vacinação, Andréa, você se lembra do quê? Do Zé Gotinha. Olha! Olha só que lindo, né? Do Zé Gotinha. E como foi feito o Zé Gotinha? Você tem ideia? Um concurso? Concurso aonde? Já ouvi essa história tantas vezes. Conta de nome, doutor José Luiz. Brasília. Brasília, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez um concurso que adquiriu um mascote. Um representante para as campanhas de vacinação. Valdir Láfico Verde. Olha! Nós precisávamos de um. Aí lá em Brasília foi morar um mineiro de Coramandela. Esse mineiro talentoso para nadar tinha um programa de televisão. Ele conseguiu conversar com as crianças. E ele não tinha dúvida. Para conversar com crianças precisa de um boneco que fala. Precisa ter um mascote. Mascote para levar para a sua cama. Aí ele teve a ideia de criar o Zé Gotinha. Mas ele não criou só o Zé Gotinha. Ele criou a família Zé Gotinha. Portanto, as campanhas de polio elite, sucesso no Brasil, ela era a campanha não só para a criança. Era um programa para a família. Família vai ao posto de saúde vacinar-se. Espetáculo! O Zé Gotinha faz ainda a nossa memória, na nossa imagem. Ele está presente na nossa imagem ainda, o Zé Gotinha. De uma forma muito linda e muito espetacular. E quando nós colocamos as campanhas de vacinação, impressionante. Impressionante. Caiu. Foi para baixo. Sucesso! Eu me lembro, quando você conta essas histórias, eu me lembro da minha infância também. Que minha mãe nos levava para a vacinação. Eu já vi a história do Zé Gotinha. E eu me lembro que eu perguntava se era injeção ou se era gotinha, né? E eu ficava mais tranquilo que era gotinha. Então existe uma diferença, né? Existem as duas formas da vacina. A forma seio, que é a forma pela via oral. E a forma sal, que é a forma intramuscular. Aproveito até essa abordagem, professora Cari, para perguntar uma questão que frequentemente é abordada nas questões de fisiopatologia e etiologia da poliomielite. Existe realmente a polio vacinal? Ah, boa pergunta. Tem. Tem a polio vacinal. Porque o que acontece? As duas vacinas são espetacular. Elas são diferentes. Elas têm o objetivo também de controlarem a poliomielite. Só que nós temos uma condição de atenção. Uma é o vírus que está inativo. Sem risco. Nenhum. Que causa a polio. A outra, atenuado. Dependente da imunidade da criança, aquele vírus que está bem atenuado, fraquinho, ele pode causar córrego. Mas quando é que aparece essa polio? Em termos de proporção, 3 milhões de idosos, ou seja, 3 milhões de crianças vacinadas, você pode encontrar com uma criança com a polio vacinal. Mas quando é que aparece a polio vacinal? Quando você não cumpriu o programa de vacinação. Ou seja, SALC, SALC, SALC. Dois meses SALC, quatro meses SALC, seis meses SALC. Depois, nas campanhas de vacinação, para chegar a vacinar rapidamente em locais diferentes, gota, gota, gota. Ou seja, SAVING, SAVING, SAVING. E se você fizer tudo direitinho, não tem a polio vacinal. E quando aparece a polio vacinal, significa que você não está fazendo a sua tarefa direito. Portanto, quando aparece uma polio vacinal, é alerta. Alerta. Você tem que fazer vacinação direito. Porque se você fizer direitinho, ou seja, atender 95% das crianças-alvo, o polio não entra. Porque ocorre uma imunidade, imunidade coletiva. Se você tiver uma vacinação abaixo de 95%, o vírus selvagem começa a entrar também. E aquele vírus atenuado, dependente da imunidade existente em certas crianças, aquele vírus pode causar um apó. significa que você não está atingindo aquilo que você tem que fazer. Atender a demanda de 95%, pelo menos, das crianças-alvo vacinadas. Portanto, a polio vacinal, ela é igualzinha àquela história da febre amarela do macaco. O macaco morto, ele alerta que ela está no mercado, que ela está chegando. Polio vacinal é a mesma coisa. Professora Karim, você tem décadas de experiência, de trabalho em equipe, medicina pública, de saúde pública, cuidados de pacientes que são atendidos no setor de doenças neuromusculares do SUS, na Escola Paulista de Medicina. Eu tenho o prazer de conviver com o grupo da Neurologia na Escola Paulista de Medicina já há quase 18 anos. Está feio antigo, hein? O tempo passa. E a minha pergunta, ela é uma pergunta que tem um aspecto filosófico, mas ao mesmo tempo crítico para entendermos o que aconteceu conosco. Por que é que nós deixamos de pensar como sociedade? Por que que a vacina, o nosso país, o Brasil, que tem uma tradição enorme no desenvolvimento de vacinas, na prevenção de doenças, como referência, inclusive internacional, com vários centros, como, por exemplo, o Instituto Butantan aqui de São Paulo, na USP de São Paulo, entre vários outros. O que que aconteceu com o ser humano e o que que aconteceu com a saúde do Brasil? A polio deveria ser um exemplo para nós. E nós trilhamos um caminho muito importante no desenvolvimento das vacinas. Mas a pandemia atual da COVID nos mostrou que nós temos ainda muitos obstáculos. E esses obstáculos não são técnicos. Como é que nós podemos vencer essa dificuldade que surge para pensarmos como sociedade? O passado é o farol do futuro. Se você ler o passado, entendê-lo, você vai ter um futuro melhor. se nós pegarmos a história da polio-melite e entendermos a história da polio, a Andréia traz para a gente. Se a gente entender a história dela, nós vamos ter um futuro melhor. Se nós lermos a história da pandemia de 1918, 102 anos depois, foi igualzinho. Tudo aquilo que está escrito em relação aos jornais, tudo que foi falado em rádio, televisão, não tinha, igualzinho. Mesma coisa. Eu tenho certeza que o que está acontecendo hoje, 2022, se Deus quiser, daqui 100 anos, as pessoas vão entender melhor e como se comportar, como se defender. Muito simples. Vírus não tem medicamento. Vírus é casa, como a vovó ensinou, é ficar em casa, quietinho, chá, torrado, de sessão da tarde. E para evitar isto, você tem que evitar os contatos. E para evitar isto, vacina. Ou seja, a vacina, ela é uma conquista desse ser chamado homo sapiens. Ela é. Então, essas condições viróis, elas são controláveis. A polio, ela é controlável. A influência de 18, ela é controlável. a coronavírus, o Covid-19, ele é controlável. Mas nós vamos ter que aprender. E como que se aprende? Lendo o passado. É o farol que frutou. Sem politizar. E concluindo essa pergunta, que eu a vejo como uma pergunta estratégica, já que nós estamos revendo aqui o passado e medidas de prevenção que poderiam impedir consequências que foram muito danosas para os pacientes, como a Andréia. Você acha que o ser humano está perdendo a empatia, a capacidade de pensar no outro? Nós estamos perdendo o humanismo? Existe uma conexão entre vacina e humanismo? Está faltando a voz. não a voz. Separado. A voz. Está faltando o almoço da família. Está faltando o macarrão na camisa. A discussão em volta da mesa e não no WhatsApp. Escutar a voz. Nossa! Como ela traz sapiência para a gente. E aproveitar e trazer para essa sapiência as novidades. Então, aí é que vem a condição da empatia. A avó nos ensina a olhar no olho do outro. Se o outro não consegue enxergar e ouvir, você chega mais dentro ainda. Ele vai ouvir você. E ouvir o contraditório é legal para caramba. Então, para mim, está faltando isso. E daí é que vem algo muito interessante no ambulatório. No ambulatório, nossa, como eu gosto de olhar no olho daquela pessoa. como eu gosto de escutar aquela pessoa. Como ela traz para mim tanta sapiência e tanta história. A Andréa, ela não trouxe só a história da polimerite. Ela trouxe a história de família, ela trouxe a história da sociedade e ela trouxe uma outra história também. Uma história muito interessante. Ela falou que, num certo momento na sua história, ela estava estável com a sua sequela motora. Estável. Mas, de repente, as distâncias começaram a ficar maiores. O degrau começou a ficar mais alto. Ela começou a ficar fatigada, cansada, dor muscular, dor articular, alteração de sono, roupa, frio. O que é isto? Não tinha quase nada escrito a respeito dessa história. Mas, começamos a verificar que, em outros países, descrições semelhantes começaram a aparecer. Síndrome pós-pólio. Não bastava a poliomielite? Não bastava a sequela motora? Não bastava ignorar essas pessoas não querem mais vacinar para a poliomielite? Ainda aparece mais esta nova fraqueza muscular? Então, eu pergunto para a Andrea, o que chamou mais a atenção nesse segundo momento, Andrea, para você? E quais eram os seus medos? O segundo momento para mim veio eu já sabendo que ele existia. porque como eu comecei a frequentar o ambulatório neuromuscular já desde a primeira pesquisa de vocês, que foi em 2005, eu já sabia da pós-pólio e eu comecei a me prevenir. Então, antes de ser acompanhada ali pela neurologia, os ortopedias levam para mim e diziam nossa, você está ótimo, você caminha, você se locomove, você é esperta, toca a vida. Era um bom conselho. Só que esse toca a vida significa você fazer todos os esforços possíveis e imagináveis e superar todas as barreiras físicas, não as minhas, as dos ambientes para eu poder chegar aonde eu queria. Então, de fato, eu me desgastei. Nunca ninguém disse para mim olha, sabia que lesão de braço existe? Que se você esforçar demais os seus braços eles podem não aguentar o tranco? Que se você ficar querendo andar um quilômetro não vai dar certo? Porque você tem um movimento que não é natural e que o corpo não está preparado para esse esforço todo? Nunca ninguém falou isso. De repente, ali no departamento de neurologia eu aprendi que a minha doença não era um probleminha na perna, não era uma questão de consertar a minha perna nem reabilitar, mas eu tinha uma doença neurológica, neuromuscular. Então, eu passei a me preparar para se eu viesse a apresentar a pós-pólipo, que não é 100% dos pacientes, eu estivesse mais preparada. Então, a doutora Karine apresentou a doutora Tatiana Mesquita, que na época era a fisioterapeuta que atendia lá e eu fiz um trabalho maravilhoso com ela e eu cheguei no meu melhor nível em cinco anos. Meu corpo mudou totalmente porque eu recebi o tratamento adequado e eu mostrei o meu antes e o depois dentro da sequela da pós-pólipo com a reabilitação super adequada, neurológica, eu fiquei muito bem e eu achava que a pós-pólipo não ia me pegar porque afinal de contas eu estava me importando, eu estava reabilitando de forma integral, eu estava aplicando na minha vida essas orientações e eu estava muito bem. Só que apesar de tudo isso, de repente eu comecei a não dormir direito, de repente a minha memória começou a falhar porque eu começava a me sentir muito cansada, se eu não descansasse eu às vezes não lembrava nada das coisas, eu sentia o meu cérebro falhando porque se você não escuta o seu corpo ele vai fazer outras coisas falharem para que ele seja ouvido e no meu caso foi eu comecei a sentir a fadiga, eu comecei a sentir o problema para dormir, eu comecei a sentir problemas de memória, eu comecei a sentir dor, coisas que eu nunca senti e isso do corredor ficar comprido da escada eu simplesmente ia dar um passo e não subia a escada eu nunca precisei calcular o tamanho do degrau eu sempre acertei todo mundo acerta o tamanho do degrau de repente você não acerta o tamanho do degrau o que está acontecendo? E aí é apavorante porque eu disse nossa eu superei eu tinha o meu emprego dos sonhos eu tinha a minha carreira dos sonhos eu tinha o corpo que eu queria dentro da minha polio eu conquistei uma qualidade de vida e aí eu comecei a perder muito rapidamente em seis meses em um ano as coisas iam mudando e aí ganho de peso e irritabilidade uma coisa que não tinha explicação como se eu estivesse entrando em falência mês a mês ia pifando aqui pifando ali pifando ali pifando ali quedas coisas que não aconteciam então é afavorante pensar que a gente supera toda uma situação e de repente ela parece que ela está voltando para trás o meu salveiro caminhando para trás e não para frente isso se chama síndrome pós-pólico é a descrição clássica é a descrição clássica de síndrome pós-pólico e o que é síndrome pós-pólico? lembra-se que o vírus afeta a medula o neurônio motor mas ele não mata todos alguns tem resistência e sobrevivem e aqueles que ficam vivos o que acontece eles podem trabalhar mais para tentar recuperar aquele processo de perda de neurônio esse que sobrevive pode trabalhar dois, três, quatro e assim ele que teria quatrocentas filhas rossulares ele adota mais quatrocentas mais quatrocentas mais quatrocentas mil e seiscentas e trabalha 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 chega um certo momento ao redor dos seus trinos em poucos anos ele começa a ficar cansado se ele começa a ficar cansado perde uma fibrinha uma outra uma outra você não vai percebendo mas de repente é igualzinho a história da visão vai terminar devagarzinho e de repente você não consegue mais ler a noite depois você não consegue mais ler com a luzinha amarela é o que acontece com a síndrome pós-pólico chega na luz amarela o que não pode chegar é na luz vermelha aí é que entra o trabalho multidisciplinar nós temos que aprender com eles o que que funciona e o que que altera escutar de novo e registrar essas informações é isso e aí Legenda por Sônia Ruberti